Salve, salve senhoras e senhores! Estamos aqui para um experimento que vai bagunçar sua mente e vai fazer você imaginar o futebol de videogame de um jeito que você nunca pensou na sua vida. Estamos hoje em uma final de Copa do Mundo com o troféu do Paulistão, ignorem isso, Brasil vs Alemanha e a gente não vai levar muito a sério esse jogo. O grande objetivo aqui é descer o sarrapo na Alemanha a gente está jogando com 5 minutos apenas no nível iniciante e estamos com um hack que simplesmente trava o jogo no final da partida. A gente quer saber de uma vez por todas o que pode acontecer. Será que os jogadores vão se lesionar automaticamente quando eles não tiverem mais energia, já que uma partida tem 90 minutos e a gente joga, sei lá, mil, dois mil minutos para ver o que acontece. Uma cutscene raríssima provavelmente pode acontecer, inclusive a raríssima cena de morte do PES 5 e PES 6 que eu já mostrei para vocês em vários outros experimentos jogando. Hoje vamos ver então, já detona o dedão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e bora jogar, tentar golear a Alemanha e ver principalmente o que vai acontecer aí ao final de tudo, né? Se os caras vão aguentar ou se eles vão pedir arrego. Aí só para vocês darem uma conferida, ó, se liga, mano, com o placar do Paulistão aqui também, mas olha só, 5 minutos o tempo passa muito rápido e a gente já vem aqui, ó, para meter 1x0 o gol dele, né? O Rodrigo faz 1x0 de boa e vamos ver aí chegando no final se realmente vai travar o tempo e o que vai acontecer se a gente continuar e o jogo nunca acabar. Vamos lá, lançamento para o Pombo na cara do goleiro, vem goleiro, vem goleiro, deixa o Rodrigo fazer. Perdeu, mano, na cara do Neuer, aí sobra com o Vini, ele não perdoa, 2x0 e o tempo está correndo, ó, já 26. Bola lançada, chegou na moral para o Rodrigo, vamos encarar o Neuer, vem Neuer, vem Neuer, toma, toma! Que golaço, mano, 3x0. Aí o Pombo encarou, ganhou do Sully, mesmo sendo puxado, vem na cara do Neuer, tirou do goleiro, vai ter muito baixo, né? Ih, caraca, olha a lambança da zaga alemã. Pode ter mais um gol, hein? Juizão está dando acréscimo para caramba, apesar dos dois ali. Parece que já é um indício que vai ter uma parada, alguma coisa bem bizarra. 5x0, 50 minutos ali do primeiro tempo. Vamos ver se o Juizão vai acabar normal, porque esse hack aparentemente vai travar no final da partida, ó. Primeiro tempo normal, aí a gente meteu 5 coco, estamos no nível fácil, aí fica fácil. Segundo tempo já está em busca do sexto gol, bola para o Neizinho, hein? Neymar Júnior na categoria, vamos tirar até a camisa para comemorar, velho. Olha o Neymar aí, 6x0. Vini carrega de fora da área, uma sabucada ali, mano, para fazer 7 e já estamos com 58. Detalhe que a gente está fazendo 7, né? Vocês lembram, né? Lembraram do 7x1 para a Alemanha. Olha, o Rodrigo já está bem cansado, hein, mano? Eu estou curioso para ver o que vai acontecer nessa parada. Todos os jogadores vão ficar sem fôlego nenhum. A barra de resistência vai ficar zerada se pá até para o goleiro, mano. Vai ser algo bem interessante da gente ver. Eu nunca vi uma parada dessa. Estou vendo junto com vocês agora. Recebeu o Pombo, tabelou com o Vini. Vamos lá fazer o oitavo para superar o 7x1. Vai, limpa. Nossa, muito pênalti, cara. A gente deu um quadrado em X no Neuer. Juizão mandou seguir, velho. Aí, toma na rede. Toma lá dentro, cara. 8x0. Aí, molecada, dá uma ligada. Travou, faltando 10 minutos para o fim. Estamos em 80x01. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos tentar fazer o gol. Bola na trave. Voltou. O Rodrigo fez. Ah, cara, olha só. Quando tem uma cutscene ou uma bola parada, talvez o tempo está correndo. A gente fez 10x0, mas ele corre como se realmente corre quando você faz um gol, né? Aquele tempo bem câmera lenta. Vamos ver se a hora que a bola rolar novamente, ele vai travar. Vai, vai. Vamos ver, cara. Vai, mano. Travou, ó. Travou. Está em 80x09. Então, aparentemente, só quando tem uma cutscene ou uma bola parada, que o cronômetro rola daquele jeito bem lentão, que é o normal do jogo. Vamos lá com o Ney. Vai, chega para cima. Vem, vem, pai. Vem, pai. Vai, mano. O Neuer não quer sair, cara. 11x0 e vamos picar de olho agora, inclusive na resistência. Eu vou continuar jogando aqui, fazendo alguns gols. Mas, ó, dá uma conferida. O tempo está travado. Neymar está com a resistência ali, barrinha verde, bem no limite. Está quase vermelha, aparentemente, o nosso time inteiro. Só os zagueiros que estão bem fisicamente. Olha o Ney. Cara, vem bola para o Paquetá. Eu vou continuar jogando aqui. De repente, eu paro a bola e deixo o tempo correr. Neuer dispara para frente. É, mano, ó, o Danilo já está no fim. Está no bico do urubu. Rodrigo já não tem gás, ó. E ele consegue cruzar. Aparentemente, está aguentando o jogo. Não sei se eles vão se lesionar sozinhos, pedir alteração. Ou, de repente, até a cutscene de morte, como eu falei. Que existe, né, no PES de PS2. A gente, inclusive, fez vários experimentos. Tem vídeo aí de um milhão de visualização fazendo isso com o Ronaldinho Gaúcho. Se você não conhece, dá uma curtida. Dá uma conferida na playlist Experimentos. Olha lá, ó. Se liga. Falta também, molecada. Na falta, o tempo também corre. Mas, como eu disse, em câmera bem lenta. Vamos ver a hora que o Sané cobrar essa falta. Se o tempo vai travar de novo. 80-18. E é isso, ó. Travou. Bola rolando e ele fica parado. E os caras estão cansando. Neymar já está no fininho, mano. O Danilo já acabou o gás. O Rodrigo também. Os caras da direita do Brasil já eram, mano. Os zagueiros e os volantes ainda têm uma certa resistência. Olha o Rodrigo. Sem gás. Mesmo assim, ele consegue dar um arranque de um ninja. Coisa bem realista, né, Konami? Vamos, vamos, vamos. Rodrigo fez mais um. Cara, eu vou ficar parado agora. Deixar os caras correrem automático. E vamos ver o que acontece. Mano, eu estou correndo na boa, velho. Sem deixar a bola sair. Agora teve uma falta. O tempo andou um pouco. Mas está 12 a 0, né. A gente parou de fazer gol. Mas, ó. O Marquinhos é o único cara... Não, está sem gás também, né. Parece que bugou. Tinha mostrado ali a resistência do Marquinhos. Como na média, do nada ficou zerado. O goleiro Alisson é o único que tem resistência do nosso time. Ó, Marquinhos sem nada. Casemiro sem nada. Vai Paquetá sem nada. Cara, Danilo também sem nada. Cara, todo mundo sem. Rodrigo já estava sem um tempão. Richardson, Vini. E aparentemente eles seguem. Os caras estão aguentando jogar. Vamos adiantando mais ainda. Jogando, deixando o tempo passar. E vamos fazendo alguns gols também. E cara, agora está incrível, mano. Qualquer dividida, ó. Qualquer dividida os caras caem, mano. Olha aí. Casemiro de um bom um. Depois ele saiu catando cavaco. Impressionante. Eu imaginava que não tinha nada. Que não ia acontecer nada. Os caras seguiam normal. Mas não, ó. Alemanha faz ali um. A gente, de repente, faz 14x1. Para dobrar a goleada que eles nos deram. Mas, como vocês viram. Qualquer trombadinha assim, simplesinha. O cara sai catando cavaco. E olha só os jogadores, né. Antes de saída de bola ali. O Casemiro e vários outros. Estavam com as mãos no joelho. Agachados. Já dando sinais, né. De não ter mais resistência. Vamos seguir e ver até onde vai isso. Se vai acontecer alguma parada bem cabulosa. Olha o chute. Chute já está funcionando. Aliás, não está com a potência que estava no início. Jogadores já demonstram ter uma fraqueza para finalizar. E tem bola para o pombo. Vamos experimentar. De longe, estava impedido. Aí vamos ver, cara. Replay da jogada tal. Vamos ver agora na cobrança. Olha lá, mano. Olha os jogadores. Olha o camisa 2, cara. O Rudiger da Alemanha. Ele está agachadão ali, mortinho. Antes da cobrança aí do impedimento. Bora, bora, Konei. Vamos lá, mano. Acelera. Vem, vem, Rudiger. Ah, mano. Aí travou, né. Não teve nada de tropeçar. Aí. Olha que maneiro, vai. A gente desarmou na bola com o Casemiro. O cara caiu lá na frente, vai. Muito cabuloso. Vamos ver se eles derrubam algum cara. E a gente tinha que ter deixado no nível mais difícil, né. Para a máquina chegar trombando. Nesse nível fácil, os caras só ficam olhando. Olha lá, mano. Olha aí. Nossa. Bizarro, velho. Bizarrão. Vai, Ney. Toca para o pombo. Vamos trombar. Ah, vou dar um carrinho agora, velho. Vamos pegar. Um carrinho de verdade para ver se os caras vão se lesionar a ponto de sair de campo. Neymar já tinha amarelo, velho. E vai ser expulso. Tomou o segundo amarelo. Está na rua. Ele achou foi bom que ele vai descansar. Mas aparentemente não lesionou, né. O jogador alemão também não tem resistência nenhuma. A gente já está num jogo de cinco minutos. Já estamos há quase uma hora jogando aqui. E aparentemente o cara aguentou. Vou dar mais uma porrada em alguém aí. Estamos pegando, ó. Aí, mano. Agora se lesionou. Se lesionou o jogador alemão. Cartão amarelo para o Casemiro. E aparentemente é. Agora foi o desgaste físico, né. Finalmente a Konami botou ali uma cutscene que foi só um carrinho e o cara se lesionou. Ou... Ah, mas foi um carrinho forte, né. Carrinho ali no tornozelo. Ele está sendo atendido ali fora do campo. Está lá na beiradinha. Vamos ver se a gente consegue ver o maluco, mano. Vem, Pombo. Vai, vai. Ele está aqui, velho. Ah, ele ali, mano. Vai, rola essa bola. Vai, cara. Toca. Olha aí. Ah, ele ali, mano. Olha só, velho. Está ali de boa esperando para ver se vai aguentar jogar ou não. Vamos continuar olhando ele aqui com o Vini. Será que ele não vai se levantar, velho? Vamos simular, cara. Olha só. Simulei um pênalti ali e o Casemiro já tinha cartão amarelo. Então, aparentemente, ele vai tomar o segundo. Olha só. A simulada, velho. Ou será que ele caiu de cansaço? Pode ser, né, velho. Pode ser. E foi expulso, não. Foi simulação mesmo que a gente fez. Tomou um amarelo. Já tinha outro vermelhão. E o cara... Mano, o maluco ainda está sendo atendido lá, ó. Como o tempo fica parado, ele jamais vai voltar. Olha que bizarro, mano. Vamos dar mais uma olhada nele. O maluco já está ali um mó tempão, velho. O treinador está do lado dele e nada de acontecer de sair. Vamos tentar simular mais um. Consegue o jogo. Ah, cara, vamos fazer o 14x1 e esperar acabar esse jogo. E agora o cara voltou, mano. O cara voltou. Olha só. Ele voltou. Ele desapareceu dali. Ou ele virou um ninja. O tempo passou ali com as saídas de bola. Estamos em 94. Falta 1,5. Jogador... Olha o Rodrigo. Apareceu resistência para o Rodrigo e para o Danilo também, mano. Que bizarro. Os caras estão tanto tempo que ao invés de perder mais resistência, já que eles não têm nada, eles recuperaram. E como vocês podem ver, até o Neuer, cara. O Neuer também está sem resistência. O goleiro que praticamente fica parado o jogo inteiro. Vai, vai. Vamos dar uma burro doada no maluco ali. Vai, vai. Ih, é no Rudiger. Vai. Ah, mano. Saiu. Caramba, velho. Agora a gente acertou até o Richarlison com o Vini. Acertei o Rudiger duas vezes. O juiz não dá mais cartão. Ele não para mais a jogada. Sei lá se o juiz está até em campo aqui, mano. De repente ele desapareceu. O cara foi descansar. Mais um jogador alemão se lesiona. A gente, daqui a pouco, vai ter menos jogadores da Alemanha que estarão machucados. Ah, é o mesmo? Cara, eu acho que foi esse cara, né, mano. Eu acho que foi esse cara que tinha se lesionado e ficou uma hora ali de fora. E agora, se for ele, mano, não volta mais não. Não é possível. E o mais louco, ó, que a Alemanha já fez todas as alterações, né. Por isso que eles também estão com a menos. O jogador dele se lesionou, segue um a menos ali para os caras. E o tempo não acaba, ó. Falta pouquinho para o fim, mas o tempo só anda quando tem uma bola saindo ali. E olha o Neuer. Olha o Neuer aqui, mano. Ele já está sem fôlego, mas ele se mandou para o ataque no último lance, apesar de estar 12 gols de diferença. Vamos seguir dando pancada. Aí o Gunter tomou essa. Ih, o tempo fechou também. Os caras já estão mortos, mas estão saindo no tapa. Está começando a aparecer cutscenes que são mais difíceis de aparecer frequentemente. Aí o Pombo desmaiou, velho. Desmaiou aí na Simulation. O Juizão vai tirar ele. Olha só o Pombo. Olha o Pombo, cara. Nossa Senhora. Que isso. Aí o Sané fez, mano. Um segundo. Agora sim vai dar para a gente tentar meter 14x2 para simplesmente dobrar o 7x1 e esperar esse tempo acabar. Faltam alguns segundos para o fim, mas os segundos aqui são uma eternidade com esse hack que a gente está usando. Mano, vamos lá que faltam 4 segundos para o fim. É fazer os 14x2. Vai lá dentro. 14x2, velho. Agora o tempo vai acabar sozinho, ó. Vamos lá. 96. Terminou. Os 6 de acréscimo, pelo menos que foram mostrados, acabou, né? Vamos ver se o Juizão vai dar fim ou se ele vai dar mais acréscimo. Não vai, né, velho? Não é possível. Acabou. A gente conquistou a Copa do Mundo com os gráficos ali, a ilustração, né? Do Paulistão. E os caras que estavam extenuados ficaram novamente 100% fisicamente. Mas a gente viu durante esse experimento algumas coisas bem interessantes, como o fato de qualquer trombada, o cara já voa longe para demonstrar que está cansado. E qualquer parada, seja para escanteio, seja para tiro de meta, seja para gol, os jogadores botam a mão no joelho e se ajoelham por cansaço, né? Se agacham por cansaço para demonstrar que não estão mais com fôlego algum. Nesse experimento, para completar o absurdo, o Brasil levanta o troféu do Paulistão 2023. Tamo junto sempre e até a próxima com mais um experimento cabuloso e sinistro. Eu achei que teria a cena, a cutscene de morte do jogador, mas ela só existe no PES 5 e no PES 6.